Fala galera do Nubo da Box, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô baixando aqui o game, eu tô baixando o Bullet Strike Battlegrounds, beleza? O game mais esperado aí, um dos mais esperados, velho, para mobile, né? Um jogo de tiro aí, de Battle Royale, que é muito foda, mano. Eu tô baixando aqui, quando baixar eu vou fazer um vídeo aqui, galera, e vou tá postando pra vocês, beleza? Então fique ligado no canal aí, se você não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele like aí, beleza, galera? No momento não dá pra mim fazer internet, que eu tô no Brasil com internet ruim, beleza? Fazer internet, fazer live, né? No momento eu tô com internet ruim aqui no Brasil, e aí não dá pra fazer live. Mas fica ligado aí que eu vou fazer uma jogatina aqui, vou gravar e vou postar hoje mesmo, beleza? Então é isso aí, meus nubes, nossos nubes, tamo junto sempre, te espero no próximo vídeo, hein? Falou! Tchau, tchau!